Eu queria comprar um monte de coisa. Comprar, comprar, comprar. Eu achava que aquilo realmente ajudava na minha felicidade. Como se eu me tornasse uma pessoa mais normal por fazer aquilo que todo mundo diz que é bacana fazer. Ter uma roupa bonita, de uma marca famosa, uma bolsa cara. A sorte é que eu tinha bastante dinheiro. Mas em determinado momento, meu marido disse Chega, para com isso. Aí eu resolvi fazer terapia para poder me tratar. Adiantou? De certa forma, hoje eu sou compulsiva por diferentes tipos de terapia. Mas fazer o que, né?